Bom dia a todos. Hoje, 2 de setembro do ano 2021, às 8 horas e 1 minuto, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal, desde a Grande Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E a ata da sessão anterior, vamos deixar também para ter a sua aprovação na sessão seguinte. Experiente algum, Cláudia? Sim, desembargador. No ofício da presidência da OAB, ofício número 348-2021, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, venha agradecer o recebimento da moção de congratulações pelo transcurso do dia do advogado, ocorrido no dia 11 do mês em curso. Ao ensejo, renovo-lhe protestos de elevada estima e apreço. Doutor Aldo Medeiros Lima Filho, presidente da OAB. Obrigado, doutora Cláudia. Comunicação, indicações e propostas. Eu dou aqui as boas-vindas ao procurador, doutor Carlos Sérgio, mais uma vez aqui conosco. E nesta oportunidade para participar somente desta sessão, não é isso, doutor Carlos Sérgio? Bom dia, é isso, desembargador. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. E eu tenho duas proposições aqui, a primeira delas é em razão do natalício, nossa colega, amiga, desembargadora Maria Zeneide, que estará festejando aí o seu natalício no próximo dia 7 de setembro. Todos de acordo? De acordo, presidente. E a outra alegria, por conta disso, a moção de congratulações é a promoção, integrante aqui do GSI, promovido coronel. Hoje está se vindo na Esmarne, mas já se viu aqui na presidência, na corrigedoria. É o coronel Holanda Cícero Jorge Holanda Guedes. Então, proposição aí de congratulações, a moção de congratulações, todos de acordo. De acordo. De acordo. Com a palavra da unanimidade. Cláudia, também para expedientes ser encaminhado. E passo a palavra ao desembargador do Saléber Sobrinho, comunicação, indicações e propostas. Nenhum, presidente. Paralô Gilson. Nenhum, presidente. Doutor Zé Maria, antecipou aqui que quer fazer um registro em nome da ordem do advogado do Brasil, seccional Rio Grande do Norte. Já adiantei para ele que o voto do PESA foi registrado, mas tem sua excelência aí a palavra para, em nome da OAB, fazer o seu registro em face do falecimento do ex-deputado Antônio Câmara. Tem a palavra, José Maria? Minha palavra vai ser breve, mas, seguindo o protocolo, eu, excelentíssimo senhor desembargador presidente da Câmara Criminal, Glauber Rego, excelentíssimo senhor desembargador de Saraiva Sobrinho, desembargador Gilson Barbosa, que compõe este ilustre colegiado, este respeitável colegiado. Doutor Carlos Sérgio, de novo, que é meu contemporâneo de faculdade, e aqui eu fico feliz em vê-lo na bancada da Procuradoria-Geral de Justiça, porque é o coroamento de toda uma carreira dedicada ao fazer ministerial do Promotorato de Justiça do Rio Grande do Norte. A servidora Cláudia, eu também presto minha reverência, mas aqui eu vou ser bem breve. E como membro honorário vitalício da Ordem de Advogados do Rio Grande do Norte, como fundador da OAB de Currais Novos, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a fidalguia dos três pares desta corte, desembargador Gilson, desembargador Glau, desembargador Saraiva, que acolheram a minha prédica, mas eu vou ser breve. Eu não poderia deixar de fazer uma homenagem póstuma, enquanto a OAB, a memória de Antônio Severiano da Câmara Filho, por duas razões. Como pessoa, porque convivi com a família dele desde a minha primeira infância, amigo de Ana Cláudia, depois Antônio Câmara sempre foi entusiasta das lutas da OAB. É tanto que ele, bacharel em Direito, formado pela Universidade Federal da Bahia, nunca deixou de ser inscrito nos quadros da OAB do Rio Grande do Norte. E também, em homenagem, em reverência, a Ana Cláudia Câmara-Arte, que é secretária desta Câmara Criminal, que também é devota à advocacia, mas acentrada o respeito do começo colegiado. Então, eu não poderia deixar de fazer essa homenagem póstuma. E sintetizo uma palavra. A vida de Antônio Câmara, de Antônio Severiano da Câmara Filho, Toninho Câmara, como o Mato Grande, especialmente João Câmara, e o povo de touros, do Bom Jesus Navegante o conhecia, era uma pessoa que passou pela vida fazendo o bem com aquele sorriso largo. E é com esse sorriso largo que eu agora retrato e faço vossas excelências se lembrarem, que eu faço essa homenagem póstuma. Porque morrer para nós é desaparecer, mas para os espiritualistas, morrer é renascer na eternidade, com certeza, na eternidade. Antônio Severiano da Câmara Filho está a expalmar aquele sorriso sereno, tranquilo, de quem combateu o bom combate e de que preservou a sua fé na cidadania, na promoção da dignidade humana e no amor ao próximo. Aos pares desta casa, eu sei que poderia parecer desarrassoável, mas num tempo em que muitos não querem chorar os seus mortos, eu faço a segunda opção. Eu prefiro chorar os nossos mortos com amor, com carinho, para que amanhã a gente possa ter uma aurora com esperança melhor para a nossa gente, para o nosso país. Fiquem com Deus. Doutor Glauber, muito obrigado. Doutor Gilson, muito obrigado. Doutor Saraiva Sobrinho, muito obrigado. E doutor Carlos Sérgio também. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Transmitam na forma do protocolo esta homenagem aos familiares, na pessoa de Ana Cláudia Câmara Atta, que eu fiz em homenagem após o Antônio Severiano, da Câmara Filho, Toninho Câmara, do Mato Grande, nascido na Ribeira de João Câmara. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado, doutor Zé Maria, feito o resisto. Será ele, encaminhado, a servidora Ana Cláudia. Encerrada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos. E o primeiro deles, o de número 22, na ordem cronológica, é o habeas corpus, número 8091-20, de 70, ano de 2021, impetrante, Carlos Alberto, termino filho, paciente, Vacton Fernandes dos Santos, autoridade platórica, juíza, terceira maior da comarca de Macaíba, o relator dos pagos do Saraiva. Está em mesa, em baros do Saraiva. Em mesa, presidente. Doutor Carlos Alberto, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência pela condução dos trabalhos na qualidade de presidente desta colenda Câmara Criminal. Cumprimento os embarrador Sarela Sobrinho, relator do Echevas Corpus, embarrador Gilson Barbosa, ilustre representante do Ministério Público, doutor Carlos Sérgio, serventuário desta Casa de Justiça, colegas advogados e advogadas presentes, recebam os meus cumprimentos. Excelências, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wacton Aquin Fernandes dos Santos, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado e preso preventivamente desde o dia 15 de março de 2016, há mais de cinco anos, portanto. A autoridade coatora utilizou como fundamento para a decretação da custódia cautelar a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução. A defesa, então, na data de 22 de junho do corrente ano, requeriu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, que foram indeferidas por nível da autoridade coatora. O objeto do presente habeas corpus é, portanto, a substituição da custódia cautelar por medidas diversas da prisão. é, com relação ao fundamento da garantia da ordem pública calcado no risco de reiteração delitiva, conforme pontua a autoridade coatora no decreto de prisão originário, a defesa entende que os fundamentos, o suporte fático trazido pelo juiz de direito da terceira vara da comarca de Macaíba não é suficiente para justificar a manutenção da prisão para este fim, ou seja, a garantia da ordem pública. Isso por quê, excelências? No decreto de prisão originário, argumentou a autor da coatora que o paciente seria supostamente integrante de determinada organização criminosa. No entanto, o paciente nunca figurou sequer como investigado por integrar a organização criminosa, ou muito menos foi processado em razão da suposta prática deste crime. O que existe na realidade é uma condenação por tráfico e associação para o tráfico. Jamais o paciente figurou como réu investigado em razão de supostamente pegar a organização criminosa. Mas o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e possui residência fixa no distrito da culpa lá em Macaíba. Já com relação ao fundamento da conveniência da influção, a autoridade coatora não indicou qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que o paciente em liberdade por ir em risco o regular desenvolvimento da instituição processual, seja pela possibilidade de coação, ameaça, testemunhas, destruição de provas. Além disso, a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal foi superada e o Ministério Público não indicou qualquer testemunha a ser ouvida na fase de plenário. O feito, inclusive, já foi pautado para julgamento, que acontecerá em novembro. Então, nós temos que, com relação à conveniência da instrução, não é qualquer elemento capaz de indicar que o estado de liberdade do paciente por ir em risco à instrução processual. Isso porque a instrução processual findou, não há mais provas a serem produzidas. É, neste sentido, excelências, ainda que no sentir de vossas excelências remaneça o risco de reiteração delitiva, a defesa entende que as cautelares alternativas previstas pelo artigo 319 apresentam-se como suficientes para tutela desta situação fática, da garantia da ordem pública. Isso porque a prisão preventiva possui natureza excepcional, conforme entendimento dos tribunais periosos. E as cautelares alternativas em sendo suficientes e adequadas para tutela de qualquer das situações fábricas, de qualquer dos fundamentos previstos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, devem ser fixadas em detrimento da segregação corporal. E aí a defesa indica especialmente as seguintes, comparecimento diário em juízo, proibição de contato com quaisquer das testemunhas ou correus, proibição de ausentar-se da cidade de Macaíba, onde o paciente possui residência fixa e onde tramita o processo público, recolhimento domiciliar no período noturno, das 18 às 7 horas, e por último, monitoração eletrônica. No sentido da defesa, todas essas medidas alternativas que são extremamente restritivas da liberdade do paciente, diga-se passagem, são adequadas e suficientes para tutela do fundamento invocado pela autoridade coatora, qual seja a garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração deletiva. Neste sentido, Excelências, pedindo escusas por qualquer excesso, a defesa requer seja concedida a ordem para que a prisão preventiva do paciente seja substituída pelas medidas cautelárias alternativas que foram aqui indicadas para que ele possa aguardar o julgamento pelo tribunal do julgamento em liberdade. Muito obrigado. Uma palavra ao relator do desembargador Saraiva Supremo. Senhor presidente, cumprimento o justo advogado, senhor presidente, ratifico haver encaminhado a proposta de voto a vossas excelências em tempo hábil, discorri tudo a respeito da argumentativa que eu acho que merece prosperar e em resumo senhor presidente eu encaminhei o voto pelo conhecimento e denegação da ordem. Eu acompanho a palavra do Gilson. Está bem. Ratificamos o voto já registrado aqui no sistema possui a seleção que são muitos advogados estão no YouTube também esclarecendo a agilidade do julgamento que é permitido. resultado do processo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço para o Carlos que é uma próxima oportunidade. Na sequência nós temos 32 33 desembargados Gilson que são impetrantes do doutor Silvio Maia e a mesma matéria imagino que a gente possa fazer o julgamento conjunto aqui. Doutor Silvio e já adianto com a sua permissão eu adianto que estou concedendo na Bespota e parece que tecnicamente fica sem muita razão de ser em função do judiciário estar soberbado e é bom que a gente apelo para o bom senso que é a lei maior do senhor advogado doutor Silvio que é o Zer e Vezer aqui na Cama Criminal em ter boas manifestações. Sem dúvida desembargador eu agradeço e desde já dispenso e desejo um bom trabalho a todos. E deixe-me só identificar o 32 é o HC 80 76 35 disto 35 ano 2021 impetrantes do doutor Silvio Maia paciente Diego Araújo Macedo o 33 abescobos 80 76 38 disto 87 ano 2021 impetrantes do mesmo paciente Diego Araújo Macedo e o 29 também a mesma matéria também na relatoria do desembargador Gilson deixa-me só identificar aqui abescobos em que é impetrante a defensoria pública e paciente da Daria Alves da Silva autor da atuadora juiz de direita não na vara criminal da comarca de natal o HC 80 79 43 71 e também também conhecendo e concedendo a ordem nos mesmos termos do 32 e do 33 e eu vou além de barro Gilson e o 15 que está na minha relatoria que era da sessão passada que tem um pedido de sustentação oral é a mesma matéria eu mudei o meu voto e estou aqui concedendo também a ordem conhecendo e concedendo então a minha proposição é que os quatro processos sejam julgados em conjunto inclusive da minha relatoria eu trago uma proposição para que a ordem ela seja no artigo de 580 estendida aos demais investigados e ou acusados em situação processual compatível com a tese firmada nesse julgamento que eu estou dizendo no meu voto o seguinte é uma proposição de que havendo confissão formal de infração penal sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a quatro anos que não é legítimo ao judiciário impedir a remessa do feito ao órgão regional do Ministério Público na forma do artigo 28A parágrafo 14 do CPP e confesso isso aqui eu tinha uma manifestação uma posição contrária mas que me convenci dos argumentos trazidos tanto pela excelência como pelo desbarrador Gilson e a minha preocupação é porque somente o desbarrador Gilson traz nesta sessão três habeas corpus tratando a mesma matéria na sessão passada o desbarrador ela trouxe um então me parece uma demanda que esteja reprimida e que com essa posição a gente já encaminha todos os juízes criminais para conhecimento o julgamento aqui firmado a posição e que nesta situação ele não deve o judiciário não é não deve impedir a remessa do feito ao procurador geral de justiça então desbarrador Gilson já registrou que concorda desbarrador será exatamente que era é o mesmo tem mais o defensor exatamente a mesma é a mesma situação do 15º também ok com relação a proposição firmamos a tese e estendemos a ordem de acordo também de acordo eu estou de acordo sim eu preferir examinar cada caso presidente então eu acho que a questão é tão extensa eu tenho uma sugestão esse assunto para a próxima sessão se os processos chegarem a ter a mesma dinâmica o mesmo fato claro que nós vamos aplicar o mesmo direito que hoje é a reiteração da câmara se a função do barro do goi foi nesse sentido tudo bem é nesse sentido então somente porque a gente firma a tese e já determina a secretaria judiciária que encaminhe o julgamento aqui o resultado do julgamento a todos os juízes criminais para que eles passem a observar certo e não mais e não mais eles se impeçam aí esse encaminhamento ao procurador geral ok então concorda concorda concorda-se aqui a unanimidade 15, 29, 32 e 33 inclusive com esta aprovação da proposição aí firmada no 15º aí da ordem cronológica certo Ana Cláudia então no 15 tem essa proposição e fazer com que a secretaria judiciária caminhe esse expediente a todos os juízes criminais vamos lá na sequência 32 e 33 julgado 21 é o habeas corpus número 80 66 56 de 73 no ano 2021 impetrante Alain Diego de Amorim paciente Nicolas Rodrigues Alves autoridade quatora juíza da primeira vara da comarca de Açú relator do embargador Saraiva está em mesa do embargador Saraiva está em mesa presidente doutor Alain Diego está na sala fazer o pregão novamente caso não esteja é o Hc80 66 56 de 73 no ano 2021 impetrante doutor Alain Diego de Amorim Araújo paciente Nicolas Rodrigues Alves algum advogado para sustentar realmente não há desmarrado Saraiva você tem a palavra senhor presidente eu encaminhei o voto com a proposta de voto pela inexistência de conchazimento ilegal e naturalmente em consequência conhecimento e denegação da ONU eu ratifico meu voto desmarrado Gilson também julgado a unanimidade nos termos do voto do relator o 23 é o Hc80 0279 85 2021 impetrante doutor Alexandre Souza Cassiano dos Santos paciente Felipe Alves dos Santos autoridade quatora juiz da 12ª vaga comarca de natal o relator do embarrador Saraiva Sobrinho e processo em mesa do embarrador Saraiva sem mesa presidente bom dia André Andres presente para fazer a sustentação oral doutor André vossa excelência tem até 10 minutos perfeito presidente só verificando aqui que o impetante é doutor Alexandre Souza Cassiano dos Santos isso doutor Saraiva eu me encontro na procuração doutor Alexandre ele é daqui do escritório também ok obrigado agradeço doutor Saraiva doutor André vossa excelência tem até 10 minutos perfeito em um primeiro momento desejo bom dia a todos meus cumprimentos aos que compõem esta câmara criminal doutor Wilson Barbosa doutor Glauvo Rego doutor Saraiva Sobrinho procurador doutor Carlos Sérgio Chinoco demais eventuários e advogados vem a defesa técnica né hora impetrante do presente avescorpos em que tem como parte Felipe Alves dos Santos apresentar argumentos e fundamentações com o objetivo de se conseguir a liberdade provisória do acusado o presente avescorpos é impetrado em procedimento criminal tramitando na 12ª vara criminal da comarca de Natal e em um resumo fático a defesa passa a expor em informações apresentadas pelos policiais no momento da prisão estes narraram que se deslocaram para a rua situada na Dom Antônio Almeida Lucas número 125 bairro Planalto Cidade Natal RN após receberem uma denúncia anônima de que ali estaria ocorrendo práticas de crime ao chegarem decidiram abordar a pessoa do paciente em ato contínuo também decidiram conduzir coercitivamente o paciente até o apartamento 304 onde após a invasão aprenderam material entorpecente com o relato dos fatos a defesa passa a expor o único ponto de fundamentação é que visa realmente demonstrar a ilicitude as arbitrariedades e regularidades presentes neste feito como se averiga a excelência está bem descrito e os policiais militares tanto primeiro e segundo condutor no momento da abordagem da realização do flagrante delito foram isso no sentido de que não encontraram o acusado em ambiente externo ou seja na rua praticando qualquer tipo de crime após a abordagem por desconfiança em razão da manifestação do acusado resolveram levá-lo ao apartamento esse apartamento 304 arrombaram esse apartamento sem prévia autorização do acusado e lá encontraram material entorpecente ora excelência se verifica de forma cotidiana a atuação da polícia civil militar a federal nem tanto mas no sentido de buscar realmente dar legitimidade a abordagens e a prisões justificando de que haveria uma denúncia anônima isso seria elemento suficiente para se adentrar em imóveis invadindo imóveis de forma desarrasoada e encontrando material entorpecente é algo que se tornou cotidiano frequentemente sendo expandido e expressado em diversos habeas corpus e a defesa vem requerer um pronunciamento desta câmara criminal no sentido de demonstrar realmente a ilegalidade no presente flagrante delito disposto no artigo 301 e em diante do código de processo penal como se averigua no presente habeas corpus foram juntados diversos julgados recentes em especial um previsto julgado na sexta turma do superior tribunal de justiça no habeas corpus 598051 de São Paulo que decidiu que os agentes policiais caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial devem registrar autorização em vídeo ou áudio ou até mesmo por declaração escrita do acusado hora presente neste esteio excelência foram também colecionados diversos outros julgamentos no corpo do presente remédio jurídico e esses precedentes judiciais em sua grande maioria se averigua aqui por volta de 12 a 15 precedentes judiciais do superior tribunal de justiça no sentido de que a invasão ao domicílio sem prévia autorização judicial realmente deve ser rechaçado deve ser analisado com mais cautela no afã de se vanguardar o que dispõe o artigo 5 da Constituição Federal com relação à proteção do domicílio e inviolabilidade da residência diante dos argumentos lançados e sendo um ponto crucial de defesa levantado no presente abescorpos vem requerer a Câmara Criminal que se conceda a ordem no sentido de permitir a liberdade do acusado Felipe Alves dos Santos e caso não seja de entendimento que se aplique as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do processo penal haja vista que o acusado é primário tem domicílio ou seja preenche todos os requisitos expostos tanto objetivos como subjetivos no artigo 316 do código do processo penal é assim que requer a defesa barra do salário subindo como voto a vossa excelência eu cumprimento o seu excelente doutor advogado e existe que tudo que foi discutido por ele agora exceção foi rebatido aliás foi enfrentado no voto originariamente e encaminhei a vossa excelência no sentido de ser conhecida e denegada à ordem alguns esclarecimentos estou pronto doutor André a matéria que vossa excelência traz em sua defesa oral recente nos tribunais essa jurisprudência exigindo inclusive a questão da filmagem autorização por escrito no entanto ela tem esse rigor quando não há diligências prévias realizadas o que muito bem deixou registrado aqui em seu voto o relatório que no caso concreto as denúncias elas diziam haver neste imóvel o tráfico de drogas e deixe-me ver aqui apontando dois traficantes e que se utilizavam por mais de dois meses para a traficância e dizia ainda que foi que foram realizadas diligências prévias antes da abordagem dida e apontada por vossa excelência como ilegal então ela na minha visão o caso concreto ele não se enquadra naqueles em que a partir de uma denúncia anônima se faz o e adentra ao imóvel sem ser realizado a campana sem a realização de diligências prévias e que são necessárias essa matéria se eu não estou enganado ela vai ser tratada com maior profundidade aqui no processo em que é da relatoria do desbargador Gilson Barbosa e que foi pedido pauta já então mas neste caso dos autos eu acompanho o relator integralmente pela denegação da ordem eu também Gilson Barbosa também então ordem denegada a unanimidade nos termos do voto do relator abraço na sequência o número 18 da ordem cronológica o apelo criminal número 10 0352 distrito 33 ano 2018 desculpe antes de fazer um pergão desse processo eu estou vendo na sala doutor ciros benavides e doutor emanuel sonho petrânce de um habeas corpus que também relatoria e não mesa este habeas corpus torcidos ele o processo foi a conclusão feita na dia 31 de agosto hoje dia 2 dia 31 às 11 horas então eu estou analisando ainda o processo e estará em mesa na próxima sessão com certeza tá bom doutor emanuel doutor bom dia bom trabalho a todos um abraço retomando aqui o pergão do 18 eu apelo criminal número 10 0352 distrito 33 ano 2018 a origem varônica da comarca de São José do Campestre e apelantes José de Arimatea Alves e Rodrigo Firmino Borges advogado doutor Manuel Fernandes Braga apelante Francisco de Assis da Laudier Clementino Gomes advogada doutora Ingrid Bianca apelante João de Nilson Freire advogado doutor Vandique Teixeira de Menezes apelado ministério porque eu sou relator de barulho Gilson por revisor processo em mesa e tem aqui requerimento para sustentação oral quem irá fazer uso é o advogado presidente lembrando que é segredo de justiça vamos deixar para o final da sessão obrigado Eduardo Saraiva mas me parece que não há nenhum dos advogados aqui se não tiver a gente já faz o julgamento aqui doutor Fernandes ao lado aí estava fica para o final muito obrigado o dezenove é o apelo criminal número dez vinte e três meia um de setenta e cinco ano de dezenove apelante o vã Gonzaga do Nascimento Neto advogado do Pablo de Oliveira Paiva apelante Marcelo Adriano do Nascimento Moura advogado do Emmanuel Nogueira apelado ministério porque eu sou relator processo em mesa alguns advogados aí para sustentar sim excelência Emmanuel Nogueira advogado de Marcelo Adriano doutor Emmanuel excelência tem até quinze minutos obrigado excelência pela pela palavra que foi sacudada agora e cumprimento o excelentíssimo senhor desembargador presidente desta egrégia câmara criminal doutor Glauber Rego na pessoa de quem cumprimento também os demais eminentes desembargadores o desembargador Gilson Barbosa o desembargador Saraiva Sobrinho ao procurador de justiça do estado e excelência serei breve na minha sustentação oral tendo em vista a portentosa pauta que essa câmara criminal enfrenta e passarei aqui a tese defensiva e me utilizarei também de uma frase do eminente desembargador Cláudio Santos quando uma outra oportunidade em uma audiência em uma sustentação oral o mesmo disse eu quero os fatos porque aqui está cheio de direito e disso eu não tenho dúvida que esta câmara está cheia de conhecimento de direito técnico então aqui vai os fatos eminentes desembargadores tratam-se de uma apelação criminal não para atacar o mérito do conselho de sentença onde foi julgado pela condenação na segunda fase do júdio o judício causar o apelado Marcelo Adriana nós não vamos desafiar nós não queremos também não vamos macular a soberania dos vereditos do tribunal do júri não estamos atacando o mérito estamos aqui mostrando o quanto foi julgado sem sem observar as provas que estavam nos autos trata-se de um crime de homicídio que foi cometido dia 22 de março de 2019 na avenida Jerônimo Rosado Maia no alto da Pelonha na cidade de Mossoró e o que nos traz aqui excelência são dois pontos que foi colocado nas razões de apelações que a defesa rolou uma testemunha imprescindível e as provas contrárias aos autos então excelência pontuaremos aqui porque da necessidade da prova da testemunha imprescindível aos autos que não foi ouvida em plenário do júri que seria a delegada de polícia civil da cidade de Mossoró que conduziu o caso e a doutora Liana Carneiro Aragão e nós na manifestação do 422 a defesa rolou lá no ID 6104 2046 as páginas 111 a defesa rolou a doutora como testemunha em caráter de imprecisibilidade isso aconteceu dia 2 de outubro de 2020 a intimação da doutora ela saiu lá no ID 6167 8052 e ela recebeu no dia ela recebeu no dia 17 do 10 o júri ocorreria dia 24 de novembro de 2020 vem a certidão do oficial de justiça lá no ID 6167 7210 onde certifica que a intimação e a onde certifica a intimação e a ciência da doutora delegada doutora Leana Gagão e na ata de audiência conforme o ID 6313 7400 na página 6 onde diz que não foi ouvida em razão de não mais estar trabalhando na câmara na comarca de Mossoró e ela teria avisado ao presidente do tribunal do júri através de mensagem por whatsapp e carecia de uma imprecisibilidade imprecisibilidade a testemunha para para o para o júri excelência porque era delegado foi quem fez toda a condução de todas as investigações do inquérito policial foi quem indiciou e nós encontramos alguns insetos nos depoimentos e no que foi relatado no inquérito policial e a defesa precisava trazer esclarecimentos para o conselho de sentença o que é o qual nós podemos fazer por conta da testemunha não ter participado do tribunal do júri é audiência de instrução e julgamento lá no ID 9518 977 a defesa fez algumas pistas na audiência de instrução e julgamento onde a delegada participou como testemunha arrolada pela defesa e a defesa fez algumas perguntas ao qual obteve respostas do delegado mas essas respostas elas trariam exatamente um contrassenso junto com o que foi averiguado no inquérito policial e com o que foi averiguado na audiência de instrução e julgamento e que não pode dar continuidade no conselho de sentença no tribunal do júri por conta da ausência dúvidas que deveriam ter sido tiradas até a doutora delegada ela afirmou que em algum momento do crime teria passado uma moto com uma só pessoa o chama prendo a atenção de vossas excelências no que diz respeito a todo o conserto do crime o qual a gente juntou uma tiragem que seria que a gente denominou aqui uma tiragem de um acerto de um vídeo mudo que juntamos no nessa apelação e quando nós juntamos nessa apelação foi para que vossas excelências pudessem atentar a defesa o quão importante seria a presença da doutora delegada tendo em vista as imagens que foram captadas pelas câmaras de segurança no local do crime e as imagens vossas excelências elas trazem horário e os horários vai de encontro a todo depoimento da doutora delegada juntamos uma imagem que essas imagens também foram estar juntadas no processo nas razões de apelação que foram juntadas pelo juízo essas imagens infelizmente ela não foi colocada por completo haja vista e isso só foi notado só foi notado agora quando entramos nas razões de apelações quando estávamos fazendo os apontamentos percebe-se que foi juntado dois idês nos dois idês são as mesmas imagens eu devo tê-las aqui em alguns apontamentos os dois idês que das imagens que foram juntadas tratam-se das mesmas imagens aqui que é o id 9518 970 e o 9518 971 trata-se das mesmas imagens e percebemos que parte das imagens que seria também imprescindível para todo o conselho de sentença não estava juntado pelo juízo não sei o porquê talvez um erro no material então excelências observamos o seguinte que conforme a delegada na audiência de instrução de julgamento ela chegou a dizer a defesa primeiro perguntou se teria passado alguma moto antes ou depois do crime e a doutora delegada disse que antes do crime tinha passado alguns segundos antes não lembra quanto tempo depois tinha passado uma moto e depois uma moto com duas pessoas então eu vou prender a atenção de vossas excelências na questão do horário para vossas excelências entenderem aqui o passo a passo no dia 22 de março 2019 às 20 horas e 35 minutos e 4 segundos as imagens das câmaras de segurança ela flagra uma moto pequena onde passa uma só pessoa logo em seguida nessas mesmas imagens às 20 horas 39 minutos e 9 segundos as imagens das câmaras de segurança captam dois irmãos conversando na calçada que seria Francimildo e Françoeldo prestem bem atenção excelência que o horário é muito importante para o que nós estamos apontando haja vista termos outras motos no local de crime quando lá no inquérito a doutra delegada disse no mesmo ID a doutra delegada disse que não tinha passado nenhuma moto pouco antes do crime o relatório na página 121 lá no terceiro parágrafo é quando a doutra delegada disse que não teria passado nenhuma moto pouco antes do crime e na audiência de instrução ela falou que tinha passado uma moto uma só pessoa e depois a moto com duas pessoas então nós acreditamos que no inquérito policial quando ela se referiu a primeira moto que tinha passado uma só pessoa tinha sido exatamente às 20 horas 35 minutos e 4 segundos aí vem 20 horas 39 minutos e 9 segundos Francimildo e Françoeldo na calçada conversando normalmente e se percebe que nada tinha acontecido quando chega às 20 horas 39 minutos e 10 segundos nós conseguimos enxergar Francimildo e Françoeldo olhando para trás assustado porque nesse exato momento é onde acontece o primeiro disparo de arma de fogo e no minuto e na hora de 20 horas 39 minutos e 15 segundos nós vamos ver os irmãos Francimildo e Francimildo entrando dentro de casa e uma moto lá no meio das quatro bocas no cruzamento da rua passa uma moto que essa moto seria uma moto grande nós nos utilizamos dos recursos que se tem dentro do próprio vídeo que foi juntado e ampliamos e utilizamos o recurso de 360 graus nós colocamos como se fosse uma moto 125 porque foi o que foi discutido todo o momento que seria uma moto bróis 125 mas lá no ID 9518 565 na página 97 a dota delegada ela juntou o CRLV de uma bróis vermelha 150 que era da posse de Marcelo Adriano então nesse exato momento quando nós entramos no recurso de 360 graus nós podemos perceber que entra na zona de captação da imagem da câmara de segurança uma moto grande com duas pessoas que nós vamos ver com mais clareza nas fotos que nós juntamos aí e percebemos que é uma moto estilo bróis que seria exatamente a moto que estava no local do crime estaria no local do crime entretanto assim como o irmão Francinilda e Françoelo estavam entrando para dentro de casa com medo do que estava acontecendo seria a mesma situação de Marcelo Adriano que estava pilotando a droga junto com Gilvão que estava como garupa na moto que estava fugindo com medo do que estava acontecendo porque não foi crível a douta delegada na versão de Gilvão quando disse que estava no local do crime porque ele estava procurando uma droga que teria soltado no local do crime entretanto ele disse que teria soltado porque tinha visto o carro da polícia no local do crime teria soltado a droga naquele local e tinha voltado a procurar a primeira imagem que nós juntamos dentro das razões de apelações na segunda instância é exatamente uma viatura passando no local do crime às 20 horas e 41 segundos e essa parte ela não foi apresentada lá no conselho de sentença porque não estava juntado nas imagens que foram colhidas e juntadas para o conselho de sentença averiguar então seria exatamente incrível que o que Marcelo o que Gilvão teria dito a douta delegada que por ela não teve credibilidade é que realmente ele poderia ter soltado essa droga em virtude de ter visto uma viatura da polícia como de fato esteve lá no local do crime e o que nos prende a atenção é porque a douta delegada disse que todas as pessoas disseram que tinha sido uma moto com duas pessoas teria sido uma moto com duas pessoas excelência às 20 horas 39 minutos e 35 segundos passam a segunda moto no local do crime inclusive somente com uma só pessoa se nós considerarmos o tempo 15 segundos somente ok se nós considerarmos o momento do crime que teria sido às 20 horas 39 minutos junto com o espaço de tempo e lugar nós não conseguiríamos colocar Marcelo Adriano tempo esgotado doutor eu passo a proferir o meu voto e de forma resumida quanto a alegação de violação do contratório em ampla defesa por conta de ausência de uma testemunha em plenário eu vejo que não houve essa manifestação na sessão do júri eu estou configurado a pré-clusão não há prejuízo à defesa uma vez que a testemunha foi ouvida na primeira etapa do processo do júri e com relação aos demais pleitos eu vejo que não o julgamento não é contrário o manifestamento contrário à prova dos autos a soberania das decisões do tribunal do júri ela deve prevalecer eu estou em harmonia com o parecer ministerial conhecendo e negando o provimento aos apelos desembargador Gilson Barbosa revisou integralmente o voto já disponibilizado no sentido de acompanhar a voz do relator o resultado o processo julgado na unidade nos tempos do voto do relator o seguinte é o número 20 na ordem cronológica o apelho criminal número 20 0382 desde 35 ao 2020 apelando Fernando Magno Feliciano advogado doutor Francisco Maximiliano Fernandes da Silva apelado relatoria própria doutor Maximiliano já pronto para sua defesa então tem 15 minutos doutor Maximiliano bom dia a todos é só até vendo que estou aqui acompanhando o flagrante estou fazendo aqui dentro do carro tá bem gostaria de cumprimentar vossa excelência doutor Glauvo como presidente da Cama Criminal doutor Gilson Barbosa doutor Saraiva doutor Carlos Sérgio bem como a todos os outros colegas advogados que se contam presente nesse plenário virtual é caso de apelação criminal contra Fernando Magno Feliciano da vara única da comarca de Monte Alegre inicialmente na denúncia o Ministério Público fez a acusação de que pelo crime de tráfico artigo 33 da lei 11.343 bem como o pelo artigo 12 é da lei 10 mil da lei de desarmamento né lei 10.826 de 2003 então no decorrer da instrução criminal foram trazidas foram colhidas apenas as provas testemunhais de dois policiais o que acontece nesse crime a tese inicial da defesa desde sempre é pela pela aplicação da pela desclassificação do artigo 28 da lei de drogas bem como até subsidiária para a aplicação do parágrafo 4 do artigo 33 e a absorvição do artigo 12 que é o que foi acolhido ele foi absorvido tendo em vista que foi encontrado com ele apenas uma cápsula apenas uma uma munição perdão apenas uma munição e a jurisprudência é ser limitada nesse sentido de absorvição de não existir materialidade no crime pois bem a defesa vem com apelo com fundamento de que a quantidade e a própria circunstância do crime caracteriza a necessidade da desclassificação com o artigo 28 uma vez que dentro dentro da casa não foi apreendido a quantidade de dinheiro fracionada não foi apreendido droga fracionada se vossas excelências a quantidade muito pequena foi apreendida apenas uma porção prensada de 13 gramas 440 miligrama uma porção uma porção triturada de 3 gramas 415 miligramas e duas mudas plantadas em um vaso o que caracteriza muito bem a questão do usuário que planta a droga para usar apesar apesar do que do que comenta no processo e na sentença data máxima vênia a juíza utilizar por exemplo de ilações das únicas testemunhas que são os dois policiais de dizer que o réu já vinha sendo investigado por tráfico de droga e conforme consta a investigação dentro do processo doutor Glauber que nasce através de denúncia anônima e dentro dessa investigação a polícia civil em momento algum colheu prova de testemunha colheu depoimento fazendo ilação no processo inclusive de que o acusado teria cometido um homicídio mas até hoje não existe inquérito aberto não existe procedimento o que não pode ser levado em consideração seguindo os ditames e a regra da lei e a jurisprudência para o direito penal então claramente o que se tem é uma análise baseada em ilações que o réu fazia parte de organização criminosa e é importante enfatizar que os celulares apreendidos na casa dele foram abertos e consta no laudo que existia mais de 3 mil fotos dentro desses celulares e foram juntadas apenas 14 fotos dele com outras pessoas usando droga foram juntadas umas comunicações de dentro do celular ele informando a uma pessoa que tinha droga mas veja ele é usuário de droga ele nunca ele disse que é usuário de droga desde os 14 anos doutor Gilson doutor Saraiva desde os 14 anos então veja quem usa droga tem contato com quem usa droga é como quem bebe chama os amigos para beber na casa dele chama os amigos para usar droga os amigos chamam ele para usar droga na casa dele é o mundo que eles vivem do vício é uma realidade mas mesmo assim não foi considerado na nobre sentença sendo elevado de forma de forma desnecessária por vários momentos a doutora magistrada fala na quantidade da droga e a quantidade aqui informada é mínima não estava posicionada em saquinho não estava lá ele não foi cortando a droga está em poções triturada prensada e duas mudas os policiais informam na instituição probatória doutor Glauber que a casa lá é uma casa de família que tem esposa que tinha filhos não era um ponto de trago acusa partindo desse princípio então a tese principal da defesa é para pedir a desclassificação para o artigo 28 passando desse ponto a defesa pede subsidiariamente que caso não seja entendido por vossas excelências a desclassificação do artigo 28 o que para mim resta comprovado nos autos inclusive doutor Glauber é constatar é informado na sentença a doutora juíza fala que ele participa de organização criminosa ele nunca foi acusado não existe na denúncia que ele participe de organização criminosa ela exaspera a pena com esse com esse fundamento mas a gente vai chegar lá na questão da exasperação da pena então assim ele é réu primário partindo para caso não seja aplicado o artigo 28 vossas excelências entendam por não desclassificar para o artigo 28 mesmo com todas essas provas e alegações da defesa requer que seja aplicado para o 4º que é o tráfico privilegiado por que? é bem objetivo para o 4º tem que ser primário ter bons antecedentes não se dedique à atividade criminosa não entregue a organização criminosa no processo não tem nada que caracterize que o réu integre a organização criminosa no processo não tem ele participando de grupo que nem é comum ver alguns acusados participarem de grupo fechamento grupo sindicato ele não não tem no celular dele participando de grupo não tem não é encontrado não tem provas nada que ele que ele se associe a uma a alguém para traficar essa droga ele tem bons antecedentes que até o momento dessa sentença não existia nenhuma condenação criminal transitada em julgado ou seja objetivamente ele atende todos os requisitos para seja beneficiado com a aplicação para o artigo 33 e indo para a situação da pena base especificamente que a juíza começou já iniciou a pena em oito anos eu acredito que seja até em consonância com o parecer da procuradoria geral de justiça mas que pediu também para abaixar essa pena para minorar a pena então mas mesmo assim a defesa passa a questionar as razões das circunstâncias que a juíza aumentou a pena base ela informa no momento da dosimetria da pena sobre a conduta social ela fala julgo desfavorável a circunstância considerando que o réu responde por outra ação penal apurada no delito sistema nacional de armas informa o número da ação que é 010-8164-73-2013 essa ação estava em curso no momento da da sentença atualmente está julgada mas no momento da sentença estava em curso não podendo ser usada para como situação negativa ao réu porque no nosso sistema brasileiro só pode ser julgado como negativo após transitada e julgada a condenação então ela usou uma ação uma ação em andamento para julgar a conduta social o que não pode e a jurisprudência é sedimentada nesse sentido vossas excelências todos são conhecedores notórios da lei e ela continua somando-se aos depoimentos dos policiais militares no sentido do que o réu estava sob investigação desde 2017 apresentando essa conduta social desfavorável realmente consta a investigação no próprio exato do processo desde 2017 o denúncia anônima mas não foi ouvida nenhuma testemunha não foi aberta nenhuma ação penal então não se pode confiar somente na palavra do policial militar das duas três mulheres foi dois policiais militares que fizeram a prisão do réu dizer não ele já vem sendo investigado ser investigado é uma coisa ser denunciado é outra e ser condenado é muito tempo a frente então ele não pode usar que você o acusado pode estar sendo investigado por dez ações mas daí dizer que essa conduta é voltada para o crime antes mesmo de uma sentença quando entra antes mesmo de ter uma ação penal eu acredito que é ultrapassar por demais os limites da lei com todo respeito à doutra magistrada e ela continua circunstâncias do crime julgo desfavorável presente circunstância considerando que o réu além de manter em depósito a substância entorpecente conhecida por marconha que já configura o fato típico cultivava duas mudas da erva indicando a produção de preparação das poções preensadas e desidratadas do entorpecente bem como possuía munição de arma de fogo apreendida no contexto da prisão que indicava o possível uso da arma na prática do tráfico de drogas ora a excelência se na própria ação penal ele foi absorvido da prática do crime do artigo 12 como é que ela pode usar isso aqui como desfavorável as duas mudas de erva que estava sendo plantada são objeto da ação que está condenando ele como é que ela pode também usar como circunstância desfavorável aí é ela fala isso na página 10 da sentença caso estejam querendo verificar como pode ser usado como circunstância desfavorável produção para a venda de duas mudas excelências duas mudas da planta produzindo para vender eu acredito que é quer querer com todo respeito mais uma vez a magistrada que é querer ultrapassar os limites aceitáveis até da lógica então excelência ela exaspera a pena também no quesito da natureza e a quantidade da droga novamente ela fala em se tratando da lei prevista da lei 11.343 2006 artigo que o juiz deve ainda considerar a natureza e a quantidade da droga para fim de fixação da pena excelências a quantidade é mínima e aqui eu vou trazer um julgado excelência recente da ministra do STF TJ doutora Laurita Vaz recente agora do dia 9 de 8 de 2021 reste 1.925 096 e eu separei uma fala dela bem importante que ela faz dado que na espécie o único fundamento para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado está calado na quantidade da natureza da droga prendida é de ser reformado para fazer incidir o patamar mínimo então excelência o que o que o que que acontece as cortes superiores tem julgado pela aplicação objetiva do parágrafo quarto e o que ela usou na dosimetria da pena para para aumentar nas circunstâncias judiciais como foi falado aqui defendido pela defesa ela ultrapassou demais utilizou o próprio objeto que estava sendo o motivo da condenação com circunstâncias necessárias é o que pede a defesa excelência é a reforma obrigado voto já disponibilizado tem uma para eliminar que eu estou suscitando não conhecimento da matéria pedido de justiça gratuita que entende ser de competência do juiz da execução do calmo sérgio permitam suscitá-lo de ofício pelo pelo acolhimento excelência perfeito e no mais eu estou tão somente refazendo aqui a dosimetria decotando circunstâncias motivadas inidoneamente e a pena resta em seis anos e três meses de reclusão mais 625 dias multa sendo o regime inicial definido como semiaberto é como voto desembargador Gilson Barbosa acompanho você é julgado anonimidade no chame do voto do relator na sequência obrigado bom dia a todos de número de número é o décimo na ordem cronológica o apelo criminal número 102566 dito 94 quando 2020 desculpa antes de fazer o pregão tem um questionamento feito aqui no chat bom dia o agravo interno em habeas corpus número 80 tem sustentação oral eu estive vendo aqui é o número 16 na ordem cronológica no relatorismo do desembargador Gilson e na verdade o agravo ele questiona uma decisão que interferiu a inicial então neste caso há sim a possibilidade de sustentação oral mas que será oportunizada logo o anonimidade esse 16 o gabinete pediu para retirar para retirar o desbargador perfeito então retirado de mesa o 16 nada doutor Rubens retirado de mesa doutor Rubens um abraço retomando aqui o pregão do décimo da ordem cronológica é o apelo número 10 2566 de 94 ano 2020 origem juiz de direito da 7ª Vale Cominada com marca de Natal apelando apelado Luiz Carlos Antônio Januário Luiz Santos o advogado do planté tanta que era rujo apelado apelante apelado Daniel Costa da Silva advogado doutor Emerson Carlos Abril da Silva o relator é o desembargador Gilson revisão do desembargador Saraje Sobrino ministério público apelante também vai sustentar oralmente que não não é não tem sustentação do ministério público pela defesa quem quem irá falar é doutor André bom dia doutor eu sou Matheus Sasslava advogado Daniel presidente pela ordem eu fiz algumas alterações inclusive na dosimetria estou negando provimento ao apelo do ministério público e a situação dos réus melhorou aí eu indagaria da parte e ela fica satisfeita com as providências do meu voto ou se persistem na ideia de fazer sustentação que puderá alterar para melhor ou para pior doutor o desembargador ele nega provimento ao apelo do ministério público dá provimento parcial ao apelo de Daniel Rocha da Silva excluindo o agravante relativo a calamidade pública ele dá também parcial provimento ao apelo de Luiz Carlos excluindo a mesma agravante e reduzindo a pena base e aí nossa tem interesse na sustentação bom dia excelência eu vou ter interesse sim então você tem até 15 minutos obrigado excelência bom dia desculpe como tem mais de um apelante somente vossa excelência irá falar não é isso? pelo apelante Daniel sim mas tem mais algum outro escrito? desmargador tem doutor Emerson abril ele também é advogado Daniel então pronto não era só para a questão da definição do tempo então como você tem até 15 minutos tem a palavra muito obrigado bom dia a todos aqui virtualmente presentes saúde desembargadores da presente câmara criminal o excelentíssimo desembargador relator Gilson Barbosa o excelentíssimo desembargador revisor doutor Saraiva Sobrinho o excelentíssimo desembargador presidente doutor Glauber Reio o excelentíssimo procurador de justiça todos os autores advogados presentes bem como os serventuários da justiça essa apelação trata-se de uma ação penal em favor de Daniel Costa da Silva ora apelante e Luiz Carlos Antônio Januário correu pois bem eles foram denunciados pela suposta prática do tipo penal do artigo 157 parágrafo segundo inciso segundo e parágrafo segundo a inciso primeiro do código penal restando condenados a dez anos quatro meses e treze dias porém com todas as venhas temos vários pontos controversos a serem discutidos relativos à apresentação penal e a sua condenação preliminarmente destaco a violação a correlação e congruência pois o apelante teve em sua sentença a aplicação da causa de aumento do concurso formal que está no artigo 70 do código penal assim aumentando consideravelmente a sua pena porém o ministério público o domínio de elite titular da ação penal em momento algum do processo ora na denúncia durante a audiência de instrução e julgamento bem como nas alegações finais requereu tal aplicação do concurso formal em face do apelante sendo assim o juízo a cor não poderia de jeito algum condenar alguém que não foi acusado de tal ato bem como não pode não pode se defender devido não haver acusação ele não pode se defender pois não havia em momento algum no processo tal acusação pelo exposto requer o decote da causa de aumento referente ao concurso formal por violação à congruência e correlação adentro agora ao mérito temos alguns tópicos que foram suscitados nas razões de apelação eu porém acredito fielmente que os doutores desembargadores já leram e não quero estar aqui apenas falando que já está no papel irei de forma rápida objetiva tocar em um único assunto qual seja a aplicação da majorante do parágrafo 2a inciso 1º do artigo 157 que é a utilização de arma de fogo no crime de roubo antes de demonstrar que houve um equívoco na aplicação de tal majorante vou dizer palavras que o operante sempre diz quando converso com ele abro aspas doutor eu quero pagar pelo que eu fiz e já estou pagando tem tempo mas não tinha arma no assalto eu não tenho condições de comprar uma arma de fogo se eu tivesse esse dinheiro todo eu não teria feito esse assalto eu teria comprado comida para minha casa fecha as aspas agora voltando as provas constantes aos autos inicialmente falo do vídeo que foi juntado com as razões da apelação de idês 83 2667 são dois arquivos do mesmo vídeo o qual demonstra o fato um em câmera lenta e um na velocidade normal excelências o vídeo é muito claro não aparece qualquer arma de fogo sigo a análise das provas temos o depoimento do correio Luiz Carlos que foi preso em flagrante minutos após o comentamento dos fatos e com ele não foi encontrada nenhuma arma de fogo porque não havia de fato qualquer arma de fogo seu depoimento está na página 7 documento de idê 8175556 o correio naquele momento sem assistência de advogado e sem contato com o apelante que só foi preso dias após já afirmou que não havia arma de fogo era apenas um boné falando que abre aspas apenas gesticularam colocando o boné por baixo da camisa fecha as aspas após alguns dias tal fato o apelante foi preso o Daniel por força de mandar de prisão preventiva e teve sua casa completamente revirada por policiais para cumprir um mandato de busca e apreensão está aos atos aos autos no ID 8175569 onde tal mandado era direcionado à busca da suposta arma de fogo e mais uma vez arma de fogo que nunca existiu não foi encontrada pelos policiais tal informação foi prestada pelo delegado de polícia e está na página 39 do documento de idê acima citado pois bem mesmo com todas essas provas e evidências o Ministério Público ofereceu denúncia contra os réus querendo a aplicação de tal majorante e trouxe quatro testemunhas os dois policiais que efetuaram a prisão em flagrante do correu Luiz Carlos e as duas vítimas eu trouxe um pouco destrinchado que consta nos vídeos da audiência de instrução e julgamento primeiro eu falo do policial João Paulo Rodrigues do vídeo 2 no tempo 22 minutos e 35 segundos até o tempo 22 minutos e 40 segundos ele diz que ao abordarem o Luiz Carlos Correio que foi preso em flagrante momentos após o crime ele não tinha nenhuma arma passo ao policial Giuseppe o outro policial que fez o flagrante no vídeo 3 no tempo 6 minutos e 39 segundos até 6 minutos e 58 segundos ele diz em relação ao vídeo que juntamos ele diz não dava para ver se era uma arma no minuto 8 e 12 segundos até o minuto 8 e 18 segundos o mesmo policial Giuseppe perguntado se tinha sido apreendido alguma arma ele disse que não os dois policiais que fizeram o flagrante não viram arma tanto no vídeo quanto com o flagranteado ó excelência até agora essa suposta arma está em um plano astral pois ninguém consegue afirmar que existia ultrapassado o depoimento dos policiais militares que fizeram a prisão em flagrante destrincha o depoimento das vítimas vamos ver um pouco a vítima germênia foram duas vítimas a vítima germênia no vídeo 2 no tempo 0 minutos e 0 segundos até 0 minutos e 4 segundos ela afirma a vítima germênia eu não cheguei a ver arma as duas vítimas estavam uma ao lado da outra podem olhar o vídeo excelência no tempo 9 minutos e 6 segundos até 9 minutos e 18 segundos ela reitera não viu arma na delegacia a vítima germênia não viu arma no local nem na delegacia eu passo agora a próxima vítima vítima Maria Sinara do vídeo 1 no tempo 2 minutos e 4 segundos ao tempo 2 minutos e 6 segundos ela fala que o correu que era o garupa da moto ele fez um gesto passado mais um pouco do depoimento no minuto 2 e 35 segundos até o minuto 2 e 42 segundos novamente ela fala de um gesto que estava com arma no short na bermuda ela sempre cita esse gesto passado mais tempo no minuto 12 10 segundos até o minuto 12 minutos e 46 segundos ela disse que a suposta cor do cabo da arma era preto lembrando que o Correia falou que era um boné preto ela fez o gesto ela ensinou ela botou como se fosse uma arma na cintura com os dedos diz também que não sabe se era uma arma de verdade vou abrir aspas para as palavras da vítima podia até ser eu não sei se era uma arma de verdade ou uma arma de mentira fecha as aspas no minuto 18 e 58 segundos ela afirma não viu arma como piloto estranhamente no minuto 19 e 24 segundos ela muda completamente toda a sua fala tanto na delegacia quanto na instrução e julgamento ela diz apontou a arma para mim excelência no vídeo que foi juntado tanto em slow motion quanto em velocidade normal não há esse fato e se houve houvesse esse fato de apontar uma arma para outra pessoa a sua amiga germênia que a outra vítima teria visto uma arma não existia arma ela mudou a sua versão não entendo o motivo porque diante da clara contradição da única pessoa que supostamente viu a fantasiosa arma com mais dúvida que certeza pessoas que sofreram uma bala emocional em uma ação de podem olhar o vídeo quatro segundos é plenamente provável que sua mente crie mecanismo de defesa e de vingança contra quem cometeu o tal pois repito não estou aqui para dizer que o apelante é inocente ele é culpado mas não culpado pelo uso da arma de fogo pois não tinha tal arma consigo ou com o correu também vi estão os depoimentos acusados ambos confessam que praticaram um crime de roubo porém de forma uníssona desde a delegacia afirmam que não havia arma de fogo era apenas um boné preto na cintura para fazer crer que fosse uma arma diante de tudo isso foi destacado a suposta arma de fato nunca existiu e não há elementos aos autos que comprovem sem existência mesmo um dos réus sendo preso em flagrante logo após o crime ainda com a busca e apreensão na residência do apelante não houve o encontramento dessa arma pois não existia nenhum dos dois policiais viu a referida arma durante a abordagem também não viram no vídeo os réus assumiram seus atos e afirmam que não havia arma e por fim uma vítima afirma que não viu a arma e a outra se confundiu tanto em seu depoimento que durante a instrução criminal falou que falou fatos que sequer aconteceram na vida real com tudo isso exposto eu peço venha para utilizar a palavra de dois grandes julgadores para explicar o que deve ser feito no presente caso inicio falando que abre aspas assim muito embora a palavra da vítima seja de extrema relevância nos delitos patrimoniais não pode ser valorada de maneira isolada e exclusiva sem apoio em outros elementos probatórios pode haver por haver dúvida razoável acerca da participação do apelante no delito ele imputado a melhor solução há de ser a absolvição por falta de provas abro parênteses nesse caso concreto decote da causa de aumento volta a palavra do nobre julgador afinal para a condenação criminal por crime de tamanha gravidade que no presente caso é um crime hediondo uso de arma de fogo é um crime de roubo por todas as consequências que ela acarreta exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito fecho asas tais palavras tais palavras são do desembargador relator do presente da presente causa o excelentíssimo desembargador de São Barbosa recentemente no dia 21 do 6 de 2021 no processo 0106648 disto 42.2018.8.20.0001 ele falou tais palavras continuo com palavras de outro excelente julgador que se enquadram perfeitamente ao caso vejamos abro aspas é que muito embora reconheça a notória relevância da palavra da vítima nos delitos patrimoniais sobretudo em razão da clandestinidade relativa ao modo desoperante em torno desse delito entendo que a eficácia probatória dessa evidência depende da correlação entre elementos nos autos e circunstâncias que envolvem empreitada criminosa continuo a palavra da vítima muito embora seja de extrema relevância nos delitos patrimoniais não pode ser valorada de maneira isolada e única ou exclusiva sem apoio em outros elementos probatórios e ele termina falando esse é o entendimento seguido pela Câmara Criminal Local esse é o desembargador o presidente da Câmara doutor Glauber Rego ele falou isso na apelação 2019 ponto 00123 disto 7 julgado em 30 de 4 de 2019 diante de todo o exposto de todas as provas trazidas de tudo o que restou demonstrado está mais comprovado que deve ser decotada a majorante referente ao uso da arma de fogo com base no indúbio pró-reo pois não há nos altos provas contundentes da existência da utilização da arma de fogo pois jamais existiu tal arma de fogo ademais acreditando na reforma da sentença requeremos ainda mudança de regime prisional visto que com a reparação da sentença ao se proceder com o decote da qualificadora a pena ficará abaixo dos 8 anos aliado ao fato do réu ser primário e possuir bons antecedentes requer que o regime mude do fechado para o semiaberto por fim requer a aplicação da detração penal pelo tempo o qual o apelante ficou preso preventivamente sem prejuízo dos outros feridos feitos nas razões eu agradeço a atenção de todos muito obrigado a todos Gilson Barbosa como voto a vossa excelência embora já tenha distribuído com vossa excelência o meu voto exatamente 23 folhas o que torna cansativo e quero poupar desse mistério eu digo no meu voto resumidamente o seguinte que acolha preliminar de não conhecimento do recurso de Daniel Costa quanto a justiça tem justiça gratuita tem de ouvir um certo pouco acompanhou tudo bem quanto a justiça gratuita e a detração penal suscitada pela terceira procuradoria de justiça pela mesma votação em consonância parcial com o parecer ministerial conheço parcialmente e dou provimento parcial ao apelo de Daniel Costa da Silva para excluir a agravante relativa a calamidade pública artigo meia um inciso dois letra j do código penal dois conheço e dou parcial provimento ao apelo de Luiz Carlos Antônio Januário dos Santos para excluir a agravante da calamidade pública e reduzir a pena base e conhecer e negar provimento ao apelo do Ministério Público mantendo a pena definitiva de ambos os recorrentes o regime inicial fechado e de mais termos da sentença recorrida eis o meu voto que foi previamente estimulado com o senhor barradu o salário meu sobrinho revisou como volta a vossa excelência acompanhe o senhor presidente eu também eu faço só o registro aqui porque o sistema permite fazer diferente eu estou aqui anotando que acompanho parcialmente mas na rigor na sua integralidade o voto do relator com destaque tão somente na questão da detração penal que entendo ser matéria de mérito e não uma questão a ser tratada como preliminar mas no mais eu acompanho integralmente o voto de sua excelência o desembargador Gilson Barbosa então propondo o resultado a câmara tribunal a unanimidade conheceu parcialmente do apelo e nesta extensão deu um provimento parcial aos apelos sendo que o desembargador Lauberrego tratava a matéria da detração penal como de mérito e não como preliminar só resta agora o processo que tem a sustentação oral e que tramita em segredo de justiça se vocês excelências concordarem a gente esgota aqui a pauta anterior que tem um pedido de vista e aí na sequência a gente vai ao que trata da sequência de justiça o desembargador já anuiu o desembargador também o processo habeas corpus pautado pela pauta do PJF 27 e possui um pedido de sustentação oral o desembargador não consta no meu relatório tranquilo mas habeas corpus é possível que seja como não tem pauta é possível que seja é só para desculpas pela interrupção não, sem problema vamos fazer o pregão aqui doutor Luiz e vossa excelência já fará sua defesa oral é o habeas corpus é o 27 na ordem cronológica o habeas corpus número 80 92 80 de 95 ano 2021 em Petrânio doutor Luiz Cláudio da Silva Leite paciente Edinaldo Pereira de Lima autoridade 4 juízo de direito da primeira vaga criminal com marca de Natal relatoria própria doutor Luiz vossa excelência tem até 10 minutos para sua defesa oral bom dia excelência aqui eu já cumprimento na condição de presidente e relator deste habeas corpus gostaria de estender meus cumprimentos também para os ilustres desembargadores que acompanham a cúmula criminal adulta procuradoria de justiça os advogados que aqui se fazem presentes eventualmente excelência eu prometo que eu serei extremamente objetivo e aqui as minhas ponderações elas vêm apenas na expectativa de poder contribuir para este debate inicialmente excelência até por dever de lealdade esta prisão preventiva que aqui se disputa por meio deste habeas corpus ela vem como mais um fruto do projeto anunciação o anunciação ele é um projeto vinculado ao capitólio um projeto vinculado por sua vez ao curso de direito da UFRI que hoje se estendeu para outras universidades outro que os atos de estudante que aproximam da prática jurídica da prática criminal especialmente acompanhando audiências de apresentação e eventuais prisões preventivas e utilizando quando naturalmente os advogados e os defensores públicos que os acompanham entender cabíveis os instrumentos processuais adequados feita apenas essa ressalva excelência e entrando agora no mérito do habeas corpus o paciente ele foi preso no dia 17 de maio ele teria sido autuado em flagrante por agredir o irmão e meus fatos houve uma discussão com os vizinhos em nenhum momento a defesa técnica do paciente ignora a gravidade dos fatos mas uma coisa que chamou muito a atenção do trio e da defesa ao longo do acompanhamento processual foi a declaração do paciente e ele teria falado que supostamente o irmão dele teria agredido ele só teria se defendido feitas apenas essas observações excelências e mais uma vez repito não se nega a gravidade dos fatos o acusado ele foi indiciado por uma tentativa de homicídio contra o seu irmão todavia outro ponto que é fundamental para compreender este julgamento e a peculiaridade do feito é que o paciente ele não tem uma prática voltada ao crime diferentemente do que a autoridade que a autora registrou na prisão e a sentença a sentença hoje aqui a decisão hoje aqui discutida ela se fundamenta sobre a ótica da defesa apenas em dois fatos que devem ser revistos por essa polêmica que é a gravidade abstrata da conduta e a referência genérica à ordem pública excelências o processo ele apresenta um laudo pericial oficial que identifica que a natureza da lesão praticada pelo paciente foi de uma natureza leve que por si só não justificaria a decretação da prisão e o paciente possui residência fixa e todos esses elementos fazem com que a defesa venha hoje culminar pela concessão da ordem especialmente fácil a possibilidade de concessão das medidas cautelares previstas em lei mesmo ciente que a jurisprudência possui e relativiza essas questões excelências subsidiariamente os elementos processuais eles permitem lançar dúvida sobre a agidez a sanidade mental do assistido e tudo isso junto com o contexto de vulnerabilidade social que está presente nos autos que indicam a possível dependência química que antes de dependência química extra que ressalta-se que antes de representar problemas de política criminal e contribuir com o crime e enfrentar e objetivar o objeto de análise da criminologia é antes de imaginar uma enfermidade prevista no CID e combatida inicialmente por tudo isso excelências a defesa requer subsidiariamente a realização do exame de sanidade mental ciente especificamente e também da possibilidade de adequação de uma medida cautelar prevista por lei excelências apenas por amor debate não se ignora o brilhante parecer apresentado pela procuradoria da justiça que opinou basicamente estruturado em dois fundamentos um deles seria a concessão o conhecimento parcial desta ordem e a denegação da ordem em um primeiro momento excelências quanto ao conhecimento parcial cumpre esta defesa enfatizar que o habeas corpus ele não é um mero recurso ele é muito mais do que isso sobre a nossa ótica repito e registro aqui que a gente encontra respaldo e um grande respaldo na doutrina na jurisprudência o habeas corpus ele não pode ser compreendido apenas como um mero recurso historicamente nós vemos que ele é muito maior do que isso e aqui não tem nenhuma pretensão professoral não se busca o reexame da matéria o que se busca é apenas o exame de uma coação ilegal que sobre a outra defesa está presente inclusive com provos documentais que atestam esse fato e face a isso excelências pula-se pela concessão da ordem de ofício e pela possibilidade que este tribunal determine a realização do exame de insanidade mental e se isto é possível de determinação pelo ofício pelo juiz de primeiro grau se é possível se realizar um incidente pela determinação pelo requerimento perdão da autoridade policial porque este tribunal não poderia determinar sua realização frise-se a despeito do que o parecer apresentou o parecer da doutra procuradoria de justiça que a inclusiva jurisprudência do STJ relacionada aos autos que comprovam esses fatos excelências já me encaminhando para o final o laudo é claro ao identificar uma lesão de natureza leve não se pretende realizar um exame aprofundado não se discute a presença ou ausência de um elemento subjetivo nos fatos imputados e praticados pelo paciente apenas se reitera que a prisão preventiva foi decretada um que exclusivamente com base de dois fatos a gravidade abstrata da conduta e a referência genérica ordem em fácil exposto excelentes a defesa do paciente requer a concessão da ordem para que se revogue a prisão preventiva imposta ao paciente com a aplicação da medida cautelar diversa da prisão mais adequada e subsidiariamente pugna-se também pela realização do incidente de sanidade mental e eventual aplicação da medida cautelar diversa da prisão excelências e minha expectativa de ter cumprido as promessas iniciais eu agradeço por toda a atenção expendida e pelo zelo de todos os servidores deste tribunal especialmente nos momentos difíceis que vivemos muito obrigado parabenizo o doutor Luiz Leite pela grande sustentação oral e no meu voto eu digo que eu estou denegando a ordem e o faço em razão de que na decisão atacada apontada como atacuador foi retratada a periculosidade do paciente como justificativa para a segregação cautelar e necessidade de assegurar a garantia da ordem pública e sua excelência provador da decisão cautelar na origem o faz baseada em fatos concretos diz sua excelência abraço o fato cuidou de crime de homicídio na forma tentada dos mais graves do sistema penal e de alta reprovação social o qual supostamente foi cometido pelo autor com emprego de arma branca que foi contra o seu próprio irmão e visando a atingir a cabeça do mesmo que indica a princípio a presença do Angus Lecani disse ainda sua excelência que após o cometimento do fato o paciente ameaçou os vizinhos oferindo-lhes palavras de baixo calão apresentando agressividade sem contar que é desocupado usuário de drogas e pessoa conhecida na comunidade como desolteiro daí a necessidade de se resguardar a garantia da ordem pública e eu em harmonia com o parecer ministerial eu conheço que denego a ordem é como voto desembargador Gilson Barbosa acompanha Bardo Sarai também senhor presidente ordem conhecida e negada e denegada a unanimidade no termo do voto do relator um abraço doutor Luiz Leite obrigado agora sim na pauta anterior já foi julgado 15 o 16 o 19 o 14 é o agravo pela ordem o 14 eu peço vista o 14 perfeito desembargador Gilson só identificar é o agravo em execução penal número 80 87 42 17 ano 2021 após o voto do relator conhecendo e dando provimento ao agravo e o voto do desembargador Glauber Rê conhecendo e negando o provimento pediu visto dos autos o desembargador Gilson Barbosa o 17 é o apelo criminal número 10 30 05 dígito 08 o ano 2020 a origem quarta variabilidade com a marca de Natal apelante Pedro Augusto Paulo Duíno de Medeiros o advogado do Gabriel Gulhões apelado o ministério com o relator do desembargador Saraiva Sobrinho após a defesa estou aqui anotando a papeleta que após a defesa oral realizada pelo doutor Rubens Matias de Souza Filho o relator suspendeu o julgamento retirando o processo de mesa e comprometendo-se a trazê-lo nesta sessão está em mesa o desembargo senhor presidente está em mesa e nós tivemos oportunidade na última sessão ouvir atentamente a sustentação do doutor Rubens e máximo tocando a questão da idealização dos furtos da matéria simpaticada quem sejaria a questão do concurso nós ouvimos atentamente voltamos a ouvir o áudio que sua excelência produziu de sorte que nós não conseguimos mudar o entendimento e mantivemos o voto aquela proposta inaugural no sentido de reformar em parte conhecendo e dando provimento parcial ao apelo as razões estão bem expostas vai ser disponibilizado naturalmente ao dos advogados de sorte que resumidamente eu encaminho nesse sentido o vossa excelência fez referência que ouviu atentamente o que eu havia dito no meu voto eu estou acompanhando o vossa excelência não? não, eu digo na sustentação sim, o advogado o advogado sim, certo eu entendi tranquilo eu acompanho o vossa excelência desembargador Gilson também processo julgado a unanimidade nos tempos do voto do relator então resta da pauta anterior e dos demais com os pedidos de sustentação oral somente em 18 e aí em segredo de justiça Cláudia aí a comunicação tem que retirar do youtube e permanecer na sala somente o advogado no caso aqui doutor Manuel Fernandes Braga esgotado os pedidos de sustentação oral vamos fazer naquela forma aqui o julgamento virtual dos demais processos na relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho algum que tenha destaque com o anunciamento do Ministério Público não tem as propostas de boa não há eu acompanho vossa excelência sendo que no 14 já está anunciado aí o ter visto do desembargador Gilson não tem nenhuma outra divergência desembargador e nem também destaque desembargador Gilson estão julgados ao unanimidade no chefe do voto do relator desembargador Gilson com a bolsa na relatoria do excelência algum processo tem dois pedidos de parecer oral é o sexto e o seto da falta o sexto é um caso de o pé judicial de mérito é extinção da punibilidade peço o voto do Ministério Público a opinião do 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 realmente excelência eu estava observando aqui o voto realmente ocorreu a prescrição do caso a prescrição da modalidade retroativa eu acompanho o relator desembargador Saraiva bem presidente julgado a unanimidade do chefe do voto o relator o outro desembargador o segundo tem duas preliminares a primeira não conhecimento parcial dos recursos quanto ao pedido de justiça gratuita e a segunda preliminar é parcial também quanto a detração penal que suscita doutor Carlos Sérgio pelo acolhimento excelência de ambas ambas preliminares este foi esse é o certo né o apelo criminal número 10 é do 343 de 72 eu acompanho o relator tão somente com a com a o destaque de que compreendo a matéria tratada em preliminar da detração penal como sendo própria do mérito é desembargador Saraiva Sobrinho eu acompanho o relator processo julgado a unanimidade nos tempos do voto do relator sendo anotada a divergência pontual do desembargador Lóberrego tão somente com relação a matéria da detração penal Presidente pela ordem o de número 31 é pra adiar em razão da suspeição do desembargador Saraiva que precisa convocar só concluir a proclamação aqui o certo é o julgado a unanimidade sempre que o desembargador Lóberrego entendia que a matéria da detração penal é tratada pelo relator em preliminar deveria ser no mérito sim o 31 desembargador Gilson tem a suspeição do desembargador Saraiva e tem o impedimento o meu impedimento então já Cláudia Capistrano já está providenciando exatamente as duas convocações nenhuma outra manifestação desse desembargador Gilson destaque doutor Carlos Sérgio tem algum destaque alguma observação a ser feita não isso sem destaque na minha relatoria tenho aí o 37 aliás vamos lá pelo o 26 doutor Carlos Sérgio eu tenho uma preliminar aí e suscitada de ofício eu sei que eu peço a opinião do Ministério que a gente ia passar para você no 26 26 é o apelo criminal número 80 89 16 dígito 26 no ano 2021 abre as portas é a tese que demanda dilação probatória isso que é em prova de ser tratada no é indiscutível certo pelo acolhimento realmente se trata de matéria que não tem não tem discutida né no então eu conheço parcialmente e nesta extensão eu denego a ordem tenho aqui registrado os votos do Gilson ratificam não é isso então ordem conhecida parcialmente nesta extensão denegada a unanimidade do voto de relator tem o 37 que não tem o voto de vossa excelência que é da minha relatoria eu estou analisando aqui exatamente concluir essa análise estou acompanhando a excelência acompanhando então o 37 que havia um pedido da defensoria pública para ser intimada e fazer a situação oral a ordem está sendo concedida a unanimidade nos termos do voto do relator então não acredito isso a defensoria pública o processo julgado os demais algum destaque desembargador Gilson de Barrador Saraiva nenhum 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 nos termos do voto do relator alguma observação a ser feita algum processo em mesa que não tenha sido apegoado nada tudo não há então vou agradecer a vossa herência pela condução dos trabalhos muito elegância eu rei eu retero a vossa excelência o pedido que fiz informalmente no início para que o presidente vamos fazê-lo eu faço a vossa excelência também vamos dar o crédito ao nosso presidente para que ele possa resolver não é verdade nada custa mas doutor Cacete um abraço Cláudia vai estar na próxima ainda conosco um abraço do desembargador e também parabéns pela condução dos trabalhos obrigado olha aí você viu vai estar conosco deve estar porque a Ana Cláudia vai entrar de férias tem um ofício a ser feita uma proposição que foi feita pelo desembargador Saraiva uma outra do desembargador Gilson que estão pendentes dos expedientes para a gente fazer essa semana ainda eu vou pedir para a Priscila para passar da sessão da última sessão em que a Ana Cláudia participou eu recebi informação que já está no seu gabinete já está os ofícios perfeitamos assiná-los e aí vamos também tratar das atas viu Cláudia nessa semana para a gente já na próxima já submeter a aprovação ok então vamos às 10 horas e 22 minutos desejando aí saúde para todos e um forte abraço da polícia errada presente sessão saúde para todos e um forte abraço e um forte abraço e um forte abraço Tchau.